O Agricultura BR fala agora de tecnologia e de gestão das propriedades rurais. Nós entrevistamos Gustavo Almeida, ele que é diretor de agronegócios da Megasistemas, uma empresa que cria aplicativos, softwares para agilizar e ajudar o produtor rural nas atividades no campo. Isso garante melhor resultado para o momento de colheita, para o momento de cultivo e faz com que o controle sobre os indicadores fique mais eficiente. É o que você confere agora na entrevista. Boa tarde, Juliana. Nosso software é uma plataforma desktop, ele funciona em computadores e a gente trabalha também com um app para tablets, modelos androides, que ele trabalha offline na fazenda, fazendo a captura de coletas de dados como doenças e pragas, apontamento de mão de obra dos funcionários rurais e também os apontamentos de insumos defensivos, fertilizantes na fazenda. Tudo esses apontamentos, esses controles são feitos de forma offline, dentro da fazenda, onde as fazendas não têm esse acesso à internet na lavoura. E daí, quando ele retorna para a fazenda, para o escritório central da fazenda, onde pega o Wi-Fi da empresa, o próprio 3G, e isso o sistema faz a sincronização online com o banco de dados. Ele pode fazer online, desde que tenha Wi-Fi ou 3G, e também offline quando chegar em uma rede de acesso remoto, Wi-Fi ou 3G. Isso ele faz sincronização direta com o banco de dados, fazendo essa captura dos dados que foram apontados lá no campo pelo próprio apontador, que anda com o tablet na mão. Todas as culturas, além também da criação de gado, também pode ser usado, a gente trabalha também com alguns criadores de gado, que podem fazer essa coleta de algumas informações na pecuária. Todas as culturas, a gente tem exemplo da cultura de manga e uva aqui no Vale do São Francisco. Temos também da cultura de soja e cintricultura lá na região de São Paulo. A Mega hoje oferece a solução completa para a gestão, desde a contabilidade financeira, contas a pagar e receber, e a gestão do campo propriamente dita. desde a colheita, desde o plantio daquela lavoura até a colheita, entrando por alguns processos de beneficiamento da fruta, por exemplo, que é o nosso packing house, e trazendo essa rastreabilidade do plantio, da semente ou da muda, até a entrega final, seja ele no consumidor final, na Europa, nos Estados Unidos e aqui interno também no Brasil. A gente consegue fazer toda essa rastreabilidade de ponta a ponta. A gente sabe quem manuseou, que produto aplicou no campo, que semente a gente foi utilizado para plantar. Se o consumidor final lá estiver, vamos supor, na Espanha e queira saber o que foi feito e perguntar isso para o nosso produtor, para aquele produtor que exportou a fruta ou que exportou a soja, ele consegue fazer essa trajetória de rastreabilidade. A gente da Mega também tem essa cultura, a gente tem os funcionários, os nossos colaboradores, são dessa nova geração, a nova geração tecnológica, vamos dizer assim. Por exemplo, eu tenho um filho de dois anos e ele já sabe mexer no tablet e manuseia facilmente. Então, hoje, a nova geração, esses filhos que estão assumindo a lavoura, que estão assumindo a fazenda, eles estão buscando essa gestão na palma da mão, vamos dizer assim, através de tablets e celulares que eles conseguem se comunicar e ver o resultado ali online da sua gestão, da sua lavoura. Então, como eu te disse, se você tem uma gestão, um apontamento no campo que consegue ser sincronizado no final do serviço, isso antigamente o cara fazia no papel, o funcionário ia no campo, fazia no papel, levava novamente para o escritório, daqui que o escritório chegasse no outro dia para poder digitar aquelas informações, e hoje não, acontece de forma muito rápida e dinâmica, ele consegue saber que praga está sendo apontada ali, que está ocorrendo e trazer para dentro do escritório, fazendo a sincronização, trabalhando com o Mega nas nuvens, a gente tem a solução que o Mega pode ficar nas nuvens, e ao mesmo tempo ele está lá numa viagem, dentro do avião, chegando em outra, numa convenção, tentando trabalhar e negociar ali com o seu fornecedor, com o seu cliente, e já vê ali quanto pode aplicar, quanto fazer com relação a ter desconto, a dar desconto no produto final dele, ou comprar aquela mercadoria, aquele insumo com desconto, para que isso não afete, vamos dizer, o preço final do produto, ele seja sempre competitivo. Então essa geração X que está entrando, a Z também que está entrando no mercado, e assumindo essa nova tecnologia, assumindo esses, tendo essa nova tecnologia, assumindo novos desafios com relação à produção, da fazenda, eles estão buscando sempre isso, tudo hoje você consegue trabalhar dentro de um celular, você consegue fazer tudo hoje dentro do celular, o Mega está trazendo uma solução nova, que se chama o Aprovo, onde ele consegue fazer aprovações de cotações, de comercialização, de cotação de fornecedores, ele consegue ver quem é o fornecedor, e com um clique só, ele aprova que ela compra ou não, isso é bastante interessante também para os produtores, que estão sempre fora aí do contexto, viajando, fazendo negociações, e vendo novidades no mercado. A gente trabalha aí com a precificação do produto, dependendo de como ele queira ter a gestão dentro da empresa, ou seja, que tipo de módulo e outras variáveis que dependem dessa precificação. Mas como é que a Mega trabalha? Hoje, para o nosso cliente ter o produto, a gente faz um treinamento, uma capacitação daquele produto que ele está adquirindo, para que ele consiga ter plenamente 100% do domínio do produto dentro da empresa, sem que precise da Mega para estar sempre gerindo aquilo ali. A gente não trabalha dessa forma, a gente trabalha capacitando e treinando, e buscando que ele procure o mínimo possível da Mega com relação a suporte e consultoria de gestão. A gente tem alguns clientes que já reportaram e nos trouxeram uns feedback que com a Mega, depois que conseguiram fazer uma gestão bem adaptada do produto dentro da empresa, eles conseguem ter um aumento de produtividade bastante relevante. recentemente, um dos nossos clientes até publicou um no jornal dele que houve um aumento significativo, eu não me lembro os números, e a gente até publicou uma nota sobre isso, que a gestão com o produto conseguiu aumentar e alavancar mais vendas e a produtividade e a rentabilidade do talhão, do lote, dentro das fazendas. Isso foi bastante positivo para a gente aí na imprensa. A Mega está disponível na internet, nosso site é www.mega.com.br Lá você vai encontrar telefones para entrar em contato, um chatzinho que você consegue trocar, fazer a troca de mensagem com um consultor online, e todos os passos, falando sobre nossos produtos, o que é a Mega, quanto tempo a Mega está no mercado, que a Mega está aí há 33 anos de casa, mais de 30 anos, trabalhando com o serviço e focada em quatro segmentos, que o agronegócio é um deles. Então, podem nos procurar aí no site da Mega, mega.com.br, que vocês vão achar tudo aí sobre nós e como entrar em contato. E para sabermos como é que funciona na prática, nós trazemos agora o depoimento do gerente da fazenda, senhor do Bofim, lá no estado da Bahia, o Augusto Almeida, que gravou um depoimento falando como é que funciona então essa situação, como é que funciona esse gerenciamento. Depois de planejar o voo no escritório para executar a missão aqui em campo, viemos em campo na propriedade aqui do cliente para ser feita a coleta de dados e de imagens para posterior uma análise em escritório de pragas, doenças, falhas de plantio. Então, agora vai ser executado o voo para o drone executar automaticamente a missão. Então, vamos fazer a decolagem automática aqui diretamente no aplicativo onde podemos ver o drone subir para ele poder fazer toda a execução da missão. Posteriormente, ele volta assim que encerrar a missão para levarmos ao escritório e descarregar todas as imagens e os dados posteriormente. Take off! após feita essa coleta de imagens vamos agora ao escritório levar, descarregar os dados para poder processar as imagens e voltar a campo com o tablet ou o computador para fazer todas as análises e inserir no sistema de gestão. Depois de fazer todo o trabalho de coleta de imagens lá com o drone nós captamos todos os dados das imagens e trazemos aqui para o computador para fazer o processamento das imagens fazer esse pós-processamento e as análises. Aqui nós observamos um mapa onde mostra a saúde da vegetação da planta onde aqui as cores mais verdes quer dizer que está uma planta mais boa saúde vamos dizer assim com a qualidade melhor e áreas em vermelhos atões amarelados quer dizer que não tem os vermelhos não tem nenhuma vegetação que o solo está exposto e as áreas mais amareladas quer dizer que a vegetação não está tão viscosa não está não com boa qualidade então nós verificamos aqui nas imagens processamos essas imagens analisamos e inserimos no nosso tablet para em campo verificar em loco o que é que está ocorrendo nessa plantação aqui temos uma plantação do início para o meio dela da fase dela então veremos lá se é um problema de adubação de solo se é um problema de pragas ou doença ou também podemos analisar aqui algumas falhas de plantio e verificar o porquê está ocorrendo essa falha do plantio então vamos em campo fazer essa análise também outro caso podemos ver aqui o modelo de elevação dela dessa área que foi captar as imagens depois das imagens que foram coletadas pelo drone levamos para o escritório e daí processamos as imagens e fizemos as análises vimos a saúde da vegetação da planta e outros dados como falhas do plantio depois que é processada as imagens nós importamos aqui no aplicativo dentro aqui de um tablet e daí voltamos em campo e verificamos em loco o que está ocorrendo aqui na plantação então vou mostrar aqui como inserir depois os dados também dentro do sistema para que o produtor ou o dono da propriedade da fazenda possa verificar no sistema de gestão dele aonde ele estiver tá aí você acaba de conhecer um novo sistema então da empresa Mega Sistemas que fornece esse aplicativo para ajudar no gerenciamento das atividades no campo muito obrigada ao Gustavo da Mega Sistemas e também ao Augusto engenheiro agrônomo que participou do programa mandando para a gente esse vídeo explicativo de como que ele aplica isso na sua propriedade